Boa tarde, senhores deputados, senhoras deputadas. Boa tarde, vejo aqui a deputada Marlene Fening, deputado Waldir Cobalquim, deputado Nazareno Martins e os outros deputados que nos acompanham online. Eu registro que estamos abrindo a terceira reunião ordinária da terceira sessão legislativa. Da décima nona legislatura, no dia 25 de maio, às sete horas, na sala de reuniões de comissões, para tratar de discussão de matéria atinente à Comissão de Turismo e Ambiente da Assembleia Legislativa. E o primeiro ordem do dia, eu coloco em discussão, requerimento do Instituto Internacional Arraiar, desculpa, Instituto Internacional Arraiar e do Observatório do Carvão Mineral, para tratar de transição justa, de transformação de energias renováveis e de processo de descontaminação do complexo termotélico. Senhoras e senhores, desculpa, tem um erro aqui. Eu vou ler novamente. O Instituto Internacional Arraiar é do Observatório do Carvão para tratar do processo de transição justa do carvão para energias renováveis e do processo de descontaminação, de descomissionamento do complexo termoelétrico Jorge Lacerda, localizado no município de Capivari de Baixo, em Santa Catarina. Estou vendo que estou precisando trazer meus óculos. Se você iria não esquecer, não é, deputada Marlene? Chegando no final do dia, a gente já está nisso. Então, tem um pedido de realização de audiência pública do Instituto Internacional Arraiar e do Observatório do Carvão Mineral para tratar do processo de transição da produção do carvão para energias renováveis no complexo termoelétrico Jorge Lacerda, localizado no município de Capivari de Baixo, em discussão e realização de audiência pública a ser marcada. Não havendo o que queira discutir, em votação, os que concordem, permanece como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Segundo item, discussão e votação da ata da reunião ordinária anterior, a ata disponibilizada a vossas excelências. Em discussão, não havendo o que queira discutir, em votação. Discussão e votação dos pareceres. Primeiro parecer, na relatoria da deputada Dirce, PL 0078.1 de 2019 e PL 03.10.1 de 2019, a solicitação da autora retirada de pauta. Terceiro da ordem do dia, PL 0227.7 de 2019, deu a autoria do deputado Márcio Machado, que dispõe sobre o uso do asfalto adicionado com borracha proveniente da reciclagem de pneus irreversível e observação das estradas do Estado de Santa Catarina. A pedido do deputado Fabiano, relato. PL 227.7 de 2019, que dispõe sobre o uso do asfalto adicionado com borracha proveniente da reciclagem de pneus irreversíveis na conservação das estradas do Estado e vias municipais. A autoria, deputado Márcio Machado. Relatoria, deputado Fabiano da Luz. Esse presidente é a DOC. A matéria foi lida e expediente na sessão plenar do dia 10 de julho de 2019, posteriormente distribuída à Comissão de Constituição e Justiça e que foi diligenciada à Casa Civil para que caminhasse aos autos manifestação da Secretaria do Estado de Infraestrutura e da Federação Catarinense dos Municípios, acerca da matéria. Em resposta, a diligência instalada na CCJ, a FECAM e a Secretaria do Estado de Desenvolvimento Sustentável, por meio de pareceres, bem como a Secretaria do Estado de Infraestrutura e Mobilidade, por meio de pareceres, manifestaram-se favoravelmente à matéria em evidência. Entretanto, foi apresentada em emenda modificativa à proposição, por meio do parecer de Folhas 25 e 27, atendendo às razões técnicas apresentadas pelo IE, que... Oh, chegou milagroso. que sugeriu alteração no artigo 1º, epigrafado, projeto de lei no sentido da adequação redacional nesses termos. A matéria, então, foi reenquadrada. A proposição foi aprovada por unanimidade no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, bem como na Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano. É o relato. Segundo o deputado relator, o eminente deputado Fabiano da Luz, a matéria é oportuna e atende os interesses públicos. E é adequada à política nacional do meio ambiente. Ele salienta que foram observados os princípios atinentes à Constituição Federal, no que concerne especificamente ao controle da produção, comercialização e emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida e qualidade do meio ambiente. Ante-exposto, o relator apresentou voto pela aprovação, bem como a adotar o parecer da Comissão de Constituição e Justiça de Folha 25 e 27. E solicitou também a alteração do registro em folha. O relatório é pela aprovação da matéria. Em discussão? Deu um evento que eu quero discutir em votação? Os contrários se manifestem. Aprovado. PL 269.6, 2019, da autoria do deputado João Amin, que dispõe sobre a habilitação e o trânsito de animais domésticos em condomínios. Relatora, deputada Marlene Feninger, com a palavra. Desculpa, presidente, é o 0013.6 ou o 242? Pela ordem, a vossa excelência pode relatar de acordo com o entender necessário. De acordo com. Pela nossa ordem aqui é o 269. O 269. Espera aí. 269, ok. Então, vou pela ordem, então. Esse projeto de lei, ele dispõe sobre a habitação e o trânsito de animais domésticos em condomínios. Autoria do deputado João Amin. E cuida esse projeto de autoria do deputado João Amin, sobre a circulação e habitação de animais domésticos pertencentes a proprietário de imóvel ou inquilino em condomínios localizados no estado de Santa Catarina. Da justificativa do autor à proposição, nas folhas 3 e 4, eu transcrevo o seguinte. A presente propositura não tem o condão de regulamentar relações de cunho pessoal, mas sim o de fomentar a importância de se proporcionar cuidado e bem-estar a um animal de estimação, bem como ao proprietário condomínio, respeitando-se os direitos fundamentais de ambos. Não obstante, o fato de os animais de estimação manterem laço afetivo extremamente importante e significativo com pessoas da família, que na maioria das vezes os consideram um verdadeiro membro familiar, não são raras as vezes em que discórdias advindas de relações condominais envolvem esses animais de uma maneira tão significativa que somadas à força da desigualdade entre as partes, condomínio, vice-proprietário do animal de estimação, resultam na doação do animal e até mesmo no seu abandono. A matéria foi lida no expediente da sessão plenária do dia 13 de agosto de 2019 e posteriormente encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, onde foi aprovada por unanimidade na reunião do dia 24 de setembro de 2019. Posteriormente foi encaminhada à Comissão de Economia, Ciência e Tecnologia, Minas e Energia, na qual teve aprovado por unanimidade parecer pela rejeição na reunião virtual do dia 1º de dezembro de 2020. Na sequência, nessa Comissão de Turismo e Meio Ambiente, o deputado Romil Titão apresentou no dia 9 de dezembro de 2020 relatório e voto pela aprovação da matéria. Contudo, o parecer não foi objeto de deliberação, por consequência do pedido de vista concedido ao deputado Márcio Machado, o qual apresentou proposta de emenda substitutiva global, Folhas 22 e 23, também não deliberado. Por fim, dada a nova composição desse colegiado, na forma regimental, por redistribuição foi me designada a relatoria do projeto de lei. Terceiro do regimento interno desse poder, eu observo que a matéria não contraria interesse público, não havendo, portanto, óbvio a sua aprovação nesse parlamento, visto que a medida busca propor regras para garantir a habitação e circulação de animais domésticos nos condomínios, proporcionando dessa forma cuidado e bem-estar a esses animais, além de uma boa convivência entre proprietários, eu e inquilinos, de unidades residenciais em condomínios, respeitando o direito de todos. Ademais, corrobora a manifestação do deputado Márcio Machado, na Folha 24, e acata a emenda substitutiva global de sua autoria, de Folhas 22 e 23, por entender que aprimora o texto do projeto de lei nº 0269.6-2019, mais precisamente na redação do artigo 1º, estabelecendo que a circulação dos animais poderá ocorrer em qualquer dia da semana e horário, além de estender a regra aos animais domésticos, pertencentes aos visitantes, e ainda acrescentam os parágrafos que passam a descrever, a transcrevê-las. Parágrafo 1º, é vedado impor a saída ou ingresso do proprietário do imóvel, inquilino, ou do visitante do condomínio, com seu animal doméstico, somente pelo portão de saída de serviço, ficando a cargo do tutor do animal, a escolha do melhor acesso do condomínio à rua, e vice-versa. Artigo 2º, é vedado manter animais em local desprovido de higiene, ou que os prive de espaço, a luminosidade, sombra para a manutenção de uma vida digna. Terceiro, é vedado criar ou manter trancado o animal na sacada do apartamento. Quarto, o barulho excessivo produzido pelo animal ao longo do dia deve ser comunicado ao seu tutor, para que o responsável cuide de seu animal de estimação, contratando um educador ou utilizando outras ferramentas de treinamento para que o barulho excessivo ao longo do dia seja minimizado, sendo respeitada a idade do animal. Com relação ao artigo 2º, a emenda substitutiva global acrescenta uma nova condição quanto à circulação dos animais domésticos em elevadores e áreas comuns, exigindo que os mesmos estejam com a carteira de vacinação atualizada, livres de pulgas, carrapatos ou outras zoonoses. Ante o exposto, desde que preservado o interesse público, voto no âmbito dessa Comissão de Turismo e Meio Ambiente pela aprovação do projeto de lei nº 0269.6-2019 nos termos da emenda substitutiva global das folhas 22 e 23. Esse é o meu voto, senhor presidente. Em discussão, voto da relatora, que é pela aprovação da matéria com apresentação do substitutivo global. Não avendo quem queira discutir, os contrários se manifestem. Aprovado. A excelência continua com a palavra. Sim, tenho também na minha mão a relatoria do projeto de lei 003.6-2020 e eu faço um pedido de diligência. Fui designada na forma regimental, mas vejo a necessidade de requerer uma diligência externa à Casa Civil com o fim de obter a manifestação da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade, bem como para as organizações não governamentais, Instituto é o Bicho e Organização Bem Animal, acerca da legislação pretendida, a qual autoriza o transporte de animais domésticos de pequeno e médio porte, acompanhado de seus tutores, por seus tutores, nos meios integrantes do sistema de transporte por ônibus, VLTs, metrôs e trens aqui no Estado. Nesse contexto, eu solicito após o deferimento dos membros desse colegiado a diligência, então, à Casa Civil, com o fim de trazer aos autos a manifestação da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade, bem como as organizações acima citadas, visando aí a instrução do respectivo processo legislativo. Em discussão, Pedido de diligência para... Em discussão, parecendo a relatora ao PL 13.6 2020, que é por diligência. Não havendo quem queira discutir, em votação, não havendo votos contrários, aprovado. Por último, o relatório em volta ao projeto de lei número 0242.6 de 2020. Esse trata-se no projeto de lei de autoria do deputado Coronel Mocelin, que altera a lei número 14.675 de 13 de abril de 2009, que institui o Código Estatual do Meio Ambiente e estabelece outras providências, para autorizar excepcionalmente a remoção e a utilização da vegetação afetada por fenômenos climáticos no estado. De acordo com a justificação apresentada pelo autor nas páginas 2 dos autos eletrônicos, considerando que fomos recentemente devastados por um ciclone-bomba no estado de Santa Catarina, tornou-se imperiosa a limpeza e destinação das árvores que foram derrubadas pelos fortes ventos. Cabe salientar que milhares de árvores foram derrubadas por conta da força da natureza, incorrendo em estragos, confusão e desordem. Assim, percebe-se a via que se mostra mais eficaz e com menor custo ao estado é a permissão para que excepcionalmente faça-se a sua remoção e a utilização da vegetação danificada pelos fenômenos climáticos ocorridos no estado. A utilização das árvores que foram derrubadas por conta do ciclone poderá ser aproveitada com madeira de lenha, reformas e outros, vez que muitos desses proprietários de terras provavelmente sofreram danos em suas edificações. Atualmente, a legislação prevê injustificada a burocracia para realizar essa remoção, especialmente quando se compara com a quantidade de propriedades afetadas. Dessa forma, entendo salutar a previsão da possibilidade sem a prévia licença do órgão estatal. Entretanto, importante pontuar que deverá ser realizada a posterior fiscalização para evitar, aliás, para a efetiva comprovação da necessidade da referida remoção e ou utilização. No âmbito da comissão da CCJ, foi admitido o prosseguimento da tramitação determinada pelo primeiro secretário da mesa para a proposta legislativa em epígrafe, todavia, nos termos da seguinte emenda substitutiva global apresentada pelo relator, página 6, de 16 a 23. Altera a lei número 14.675 de 2009 que institui o Código Ambiental de Proteção dos Animais e estabelece outras providências para autorizar excepcionalmente a remoção e a utilização da vegetação afetada por fenômenos climáticos no Estado. Artigo 1º Ficam acrescentados os parágrafos 2º e 3º Transformado o parágrafo único e o parágrafo 1º do artigo 38 da lei 14.675 de 13 de abril de 2009 com a seguinte redação artigo 38 parágrafo 1º Nos casos em que o pedido de autorização de corte de vegetação estiver vinculado a uma atividade licenciável a AUC deve ser analisada com a licença ambiental prévia LAP e expedida conjuntamente com a licença ambiental de instalação LAI ou autorização ambiental AUA da atividade parágrafo 2º Fica autorizada a remoção e a utilização própria sem prévia licença ambiental oficial de vegetação morta caída danificada ou que coloque em risco o patrimônio ou a vida em razão de severos fenômenos climáticos ocorridos com repercussão difundida e confirmada por órgãos públicos parágrafo 3º a remoção a remoção prevista no parágrafo 2º somente poderá ocorrer quando não efetuada para fins comerciais e quando a vegetação danificada puser em risco a segurança de pessoas ou do seu patrimônio ou ainda para desobstruir ações cotidianas devendo constar termo com auto de declaração do proprietário contendo descritivo do ocorrido situação da vegetação e do local no entorno e registro fotográfico visando possibilitar a posterior fiscalização para efetiva comprovação da necessidade da retirada da vegetação avariada artigo 2º essa lei entra em vigor na data da sua publicação posteriormente o projeto seguiu para a comissão de finanças e tributação onde obteve aprovação também páginas 22 a 27 na sequência a proposição veio a essa comissão de turismo e meio ambiente e fui designada relatora o meu voto da análise dos autos com enfoque nas disposições contidas nos artigos 83 incisos primeiro segundo terceiro e 144 inciso terceiro ambos do regimento interno constato que a norma projetada atende ao interesse público na medida em que prevê a remoção da vegetação morta caída danificada ou que coloque em risco o patrimônio ou a vida em comerciais todavia eu entendo necessário alterar se a emenda a emenda da emenda substitutiva global aprovada no âmbito da comissão de constituição e justiça posto que a lei número 14 675 de 13 de abril de 2009 institui o código estadual do meio ambiente não o código estadual de proteção aos animais ante o exposto no âmbito dessa comissão de turismo e meio ambiente com fundamento no artigo 144 inciso terceiro e especialmente considerando o disposto nos artigos 146 1 149 parágrafo único todos do regimento interno eu voto pela aprovação do projeto de lei 0242.6 2020 nos termos da emenda substitutiva global aprovada na comissão de constituição e justiça e observado contudo a subemenda modificativa ora anexada este é o meu voto senhor presidente e anexo aqui também a subemenda leio aqui também a subemenda modificativa emenda substitutiva global projeto de lei número 0242.6 2020 a emenda da emenda substitutiva global projeto de lei número 0242.6 2020 passa a ter a seguinte redação altera a lei número 14 675 de 2009 que institui o código estadual do meio ambiente estabelece outras providências para autorizar excepcionalmente a remoção e a utilização de vegetação afetada por fenômenos climáticos no estado de santa catarina esse é o meu relatório em discussão não havendo quem queira discutir em votação relatório da deputada Marlene Feng ao PL 242.6 2020 com modificações relatadas não havendo voto contrário aprovado consulta vossa excelência e se terminou os projetos da sua relatoria deputada sim então com a palavra com a palavra o deputado Nazarano Martins cumprimento o presidente deputado Ivan Atos cumprimento a deputada Marlene Freg que eu não vi ali ainda o deputado Cobalquini mas deve estar presente senhor presidente eu tenho três projetos a ser relatado parecer ao projeto de lei número 270.0 2020 eu 509.3 2019 cuida-se de projeto de lei de iniciativa do deputado Ivan Atos ao qual foi apreensado ao PL 509.3 2019 de autoria do deputado Felipe Estevam ambas as proposições visam em síntese compelir o poder público estadual a incluir nos projetos arquitetônicos de prédios públicos a instalação desse sistema de captação e armazenamento para a utilização da água da chuva no âmbito da comissão da economia ciência tecnologia minas e energia foi aprovada a realização de inteligência junto ao poder executivo que encaminhou manifestação contrária a aprovação da proposição por envolver despêndio de recursos financeiros com o retorno da diligência o iminente relator deputado Bruno Sousa opinou pela rejeição das proposições parece que foi aprovado por maioria de votos dos deputados presentes à reunião enquanto as proposições tenho recebido parecer pela rejeição no âmbito da comissão de economia ciência tecnologia minas e energia em razão da possibilidade de a sua aprovação produzir mais efeitos negativos do que benefícios entendo que as mesmas merecem acolhida por este parlamento não se pode ignorar que o país passa por uma verdadeira crise hídrica que é motivada por diversos fatores que vão desde o consumo desenfreado a ausência de educação por parte da população quanto ao consumo consciente bem como desenvolvimento de atividades que produzem grande impacto no sistema de abastecimento como destaca a CETESP usando dados divulgados pela UNICEF fundo das nações unidas para a infância menos da metade da população mundial tem acesso a água potável cerca de 73% da água é consumida com a irrigação já a indústria consome de 21% e apenas 6% são destinados ao uso doméstico essa amostragem simples demonstra a necessidade de adoção de medidas de conscientização da população o que registra seja vem sendo implementado nos diferentes esferas governamentais e até privado porém para além das medidas educacionais é preciso adotar ações mais concretas como consta nos projetos de lei sob exame que parecem trazer contribuições concretas para economizar água potável com efeito não parece adequado utilizar água potável para limpeza de estabelecimentos para lavagem de carro e até mesmo para descarga quando várias pessoas sequer conseguem ter acesso a água para cozinhar e para beber portanto sobre os aspectos ambientais considerando ainda que a água é um bem da vida e o acesso a ela um direito fundamental tenho que a matéria e exame merece ser recolhida para que uma vez aprovada pelo plenário desta casa se torne norma a ser seguida quanto a preocupação externada pelo iminente relator na comissão de economia acerca da eventual ausência de benefícios e despendo de recursos em determinadas situações concretas tenho que o artigo terceiro do projeto de lei número 270 2019 estanca qualquer dúvida e completa a preocupação do deputado Bruno Sousa na medida em que estabelece que a instalação do sistema de captação para a utilização das águas da chuva não será obrigatória quando houver inviabilidade por fim considero que as duas proposições PL 270 0 2019 e o PL 509 0 3 2019 são idênticos nos objetivos apresentando dispositivos com regulamentação idêntica porém há no PL 509 0 3 2019 ao menos um incorporado para melhor adequação da proposição nesse sentido apresento o substituto global de forma a contabilizar e unificar as duas proposições de autoria dos deputados Ivan Ati e Felipe Esteve dessa forma atendido todos os presupostos legais constato nos temas do artigo 81 do Rialesc que a matéria é oportuna e não encontraria o interesse público ante o exposto voto no âmbito desta comissão pela aprovação dos projetos de lei 270 0 2020 e 509 0 da forma que o substitutivo global que ora apresenta esse é o meu parecer senhor presidente em discussão eu queria fazer só uma pequena observação deputado Nazareno que eu vejo sim na indústria na privada na iniciativa privada os municípios já criam obrigações de construção de equipamentos de reserva de água da chuva grandes shoppings empreendimentos a maioria dos municípios já tem regra própria para a instalação desses equipamentos para aproveitamento da água da chuva e eu não compreendo porque o estado se ele obriga para os outros e não obriga para si então esse é o objetivo do projeto de lei que daqui para frente todas as estruturas construídas pelo estado ou que sejam feitas reformas de acordo com a metragemagem que está estabelecida no PL recebam esse novo equipamento até para adequar deixar o que se exige da iniciativa privada e o que se exige da iniciativa pública do mesmo modo sem contar com o que vossa excelência falou muito bem não há como não se preocupar com a questão da preservação desse bem que é tão importante para a vida do homem que é água então agradeço o voto de vossa excelência e com relação eu vi o voto deputado deputado Bruno o Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento de que tudo aquilo que pode ser adequado ao orçamento pode ser inserido pela Assembleia então eu acho que essa tese ficou superada é com certeza deputado presidente realmente nós lutamos muito hoje pela falta de água hoje se briga muito porque se pede para fazer poço artesiano para fazer cisterna para fazer açudes porque nós temos falta o nosso estado como o oeste se produz muito os aviários os chiqueirões e nós estamos tendo uma grande dificuldade de manter esse crescimento na área agropecuária na área do frango da sinicultura então isso é de muita valia se nós pudermos armazenar água para a tua casa isso aí já hoje nós estamos numa situação que não precisava nem ter lei a gente já deve fazer isso imagina o governo do estado que constrói muito pouco isso aí não vai aumentar em nada o valor de criar essa reserva que é uma reserva muito importante para a natureza era isso senhor presidente por isso o meu parecer foi favorável ao projeto muito obrigado hoje eu recebi a deputada Marlene conhece bem o prefeito Chavantina o Ari e ele dizia que a cidade de Chavantina já vive hoje uma crise hídrica não tem água para tratar os animais e para produzir a sinicultura lá em Chavantina bom tem algum outro projeto o presidente sim claro não só só para falar um pouquinho sobre isso também eu fiz um roteiro aí no final de semana na semana passada lá no Oeste realmente o problema da água é um problema recorrente em primeiro lugar e se nós não tivermos iniciativas se nós não tivermos uma política pública de estado pensando nesse nesse problema e pensando soluções a curto médio e longo prazo nós vamos ter uma grande quantidade também de investimentos que seriam que poderiam vir a ser feitos na região que vão mudar de lugar porque não tem mais água o suficiente então todas as iniciativas que de alguma forma contribuam nesse sentido e aí eu concordo com a Vossa Excelência que quem tem que dar o exemplo é o estado devem ser os municípios toda iniciativa deve ser deve ser aplaudida e deve ser da nossa parte aqui com certeza aprovada então parabenizo os autores parabenizo também aí o relator porque eu acho que nós dessa forma nós estamos fazendo a nossa parte e também concordo com o que disse o deputado Nazareno nós não devíamos nem isso não devia ser nem objeto de lei isso já devia ser foi o deputado Ivan que falou não devia nem ser objeto de lei já devia ser uma iniciativa do próprio estado visando em estimular dando exemplo e estimulando a iniciativa privada a fazer o mesmo mas já que já estamos com esse projeto de lei que seja aprovado o mais rápido possível e que no futuro toda e qualquer obra pública tenha se preocupe com isso e tenha que fazer essa prever já no seu projeto a instalação desses equipamentos para do sistema de captação e armazenamento e utilização da água da chuva que é extremamente importante só isso senhor presidente muito obrigada muito obrigado deputada Marlene não havendo mais o que eu quero discutir deputado vai botar em votação quer escolher os três eu tenho mais dois para ser vou votar em individual em votação os contrários se manifestem não havendo votos contrários aprovado a unanimidade você não discutiu não com a palavra senhor presidente tem mais o projeto aparecendo o projeto de lei número 36.2 de 2020 cuida-se do projeto de lei de iniciativa do deputado Ivan Nath que visa instituir a rota turística vale do sagrado catarinense abrangendo os municípios do vale do rio de juca e região por ser a instituição da rota turística vale do sagrado catarinense como proposta pelo deputado Ivan Nath poderá servir de fomento ao turismo da região abrangida por consequente o turismo gerará desenvolvimento da região e arrenda a população que poderá explorar as atividades além de proporcionar a realização de novos investimentos para atender a demanda a meu ver trata-se da importante iniciativa que irá incrementar o movimento turístico em toda a região proporcionando ganhos econômicos para o próprio Estado atendido todos os presupostos legais constato nos termos do artigo 33 da Ria Leste que a matéria não contaria o interesse público portanto voto pela aprovação do projeto de lei 36.2 de 2020 isso é o parecer senhor presidente em discussão o parecer deputado Nazareno Martins opera em 36.2 de 2020 que institui a rota turística do Vale do Rio Sagrado catarinense não havendo quem queira discutir em votação os contrários se manifestem aprovado a unanimidade para finalizar seu presidente tem o parecer do projeto de lei de número 57.7 2021 trata-se de projeto de lei iniciativa do deputado Valney Weber que pretende reconhecer o santuário Nossa Senhora de Fátima no município de Siderópolis como ponto turístico religioso no estado de Santa Catarina da análise do texto normativo constato que a matéria não contraria o interesse público ao contrário trata-se de importante iniciativa que irá incrementar o movimento turístico em toda a região proporcionando ganhos econômicos para o município de Siderópolis bem como para o próprio estado ademais a presente proposição está consonância com o artigo 180 da Constituição Federal que prevê expressamente o turismo como fator de desenvolvimento social e econômico incumbindo tanto a União como os estados município e distrito federal criar condições para o seu incentivo à promoção assim atendido todos os pressupostos legais nós temos do artigo 83 do artigo 144 do inciso terceiro do realástico voto pela aprovação do projeto de lei 57.7 2021 no âmbito desta comissão esse é o parecer seu presidente e finalizo o que eu tenho de matéria para hoje em discussão em votação em votação o parecer deputado Nazareno Martins ao PL 57.7 2021 que reconhece o santuário Nossa Senhora de Fátima no município de Siderópolis com ponto turístico religioso do estado de Santa Catarina não havendo votos contrários aprovado seus presidentes senhores deputados queria antes de encerrar nossa reunião tem um extra pauta um requerimento extra pauta dizer dos números que chegam da Serra Catarinense deputada Marlene deputado Nazareno deputado Cobolquini que nos acompanha os números extraordinários que chegam no turismo da Serra Catarinense os números do ICMS turístico foram festejados ainda que no verão a galera não foi para a praia foi para a serra e agora a estimativa de ocupação recorde das nossas pousadas e nossos empreendimentos na região serrana e mais o Pronamp do governo federal identificou o maior volume de empréstimos do programa em Santa Catarina para atividades turísticas então é preciso comemorar deputado Nazareno com certeza esses números fantásticos do turismo do turismo de serra do turismo de montanha contemplativo enfim e não param os investimentos nós temos investimentos novos na Serra do Corvo Branco isso é que eu ia falar só então você tem a palavra veja veja presidente se nós já tivéssemos concluído a Corvo Banco se nós já tivéssemos feita a a 370 que é de Urubicia Rio Urbino que liga Urupema Painel São Joaquim se nós fizesse a São Bonifácio a 435 se eu não me engano São Bonifácio a como é que é ali São Martinho a a a a Santa Rosa de Lima tantas obras que tem que ser feita imagina onde é que nós estávamos se é assim sem ter essas vias que que traz desenvolvimento imagina se nós tivéssemos o turismo estaria batendo 100% era isso seu presidente obrigado deputado eu fui a Urubici esses dias a pedido da prefeita saída 282 quando eu entrei naquela essa rodovia que vai até Urubici não tem o número dela agora a 370 segundo deputado Nazareno não é só o asfalto o resto é capim mato falta de sinalização falta de iluminação então vamos pedir para o governo de estado que estiver nos acompanhando dar uma olhadinha fazer uma roçada principalmente na identificação da via iluminação onde tiver placa pelo menos essa roçada lateral para poder ter um um acostamento se precisar à noite enfim está precisando muito deputado Nazareno com certeza passei por lá essa semana senhores deputados não é novidade para ninguém que a Santura está promovendo a licitação 01 de 2021 que trata dos 100 convenções de Banói Camboriú há uma expectativa enorme do trade catarinense de que esse empreendimento comece a funcionar o mais rápido possível e nós durante dois anos aqui na Comissão Turismo e Ambiente aguardávamos a expectativa da entrega do equipamento para a iniciativa privada o trade catarinense aguardava isso com muita ansiedade prefeito Fabrício de Oliveira prefeito Elcio de Camboriú de Banói Camboriú enfim toda a região e nós na última semana foi apresentada a habilitação para a administração do centro de convenções de Banói Camboriú no entanto eu recebi diversos documentos diversas observações inclusive que vieram de manifestações de câmaras de vereadores de todos os setores que chamam atenção com relação a alguns dados que estão no edital do centro de eventos como por exemplo a ausência de qualificação técnica específica para a produção de um turismo do tamanho que se espera dos cento de convenções dos cento de convenções custou 167 milhões de reais é o maior instrumento turístico é o maior instrumento para eventos do sul do Brasil um negócio gigantesco foi iniciativa do deputado do ex-governador Pavano do deputado do governador Colombo enfim todo mundo ajudou para ficar pronto o governo do estado a prefeitura a união e está pronto está sendo entregue para iniciativa privada mas alguns pontos da habilitação nos chamaram a atenção como a qualificação técnica muito baixa apenas uma certidão da qualificação técnica um atestado que qualquer empresa hoje poderia preencher qualquer cidadão hoje qualquer vendedor de picolé poderia atender essa regência outras questões por exemplo como o balanço financeiro muito baixo a empresa precisa ter apenas 3 milhões de reais em capital ou seja se tivesse um pequeno apartamento em qualquer ponto do Bonão e Camboriú já teria os 3 milhões e muitas outras observações que foram lançadas no edital e que chamaram a atenção do trade catarinense que ressoaram na nossa comissão e sem fazer nenhum julgamento de valor nós estamos aqui fazendo nenhum julgamento de valor mas algumas coisas precisam ser esclarecidas aqui e é bom que se esclareça dando oportunidade a Santur para falar sobre isso conversar com os deputados explicar o que está acontecendo porque é muito triste quando a gente começa a desconfiar daquilo que não precisa não precisa não precisa se desconfiar então o ideal é que a gente converse com o presidente da Santur e com o presidente da comissão de licitação responsável pelo edital de concorrência 01-2021 para explicar alguns pontos que a comissão entende que precisam ser esclarecidos nesse momento que acontece a licitação diante disso e atendendo a requerimento de diversos setores do turismo catarinense apresenta a vossa excelência extra pauta na forma do artigo 336 do regimento interno requerimento de convocação do presidente da Santur senhor Leandro Manoel Ferrari e do presidente responsável pela habilitação do processo de concessão do centro de eventos de Boracamburu edital 01-2020 para comparecer na próxima terça-feira às 10 horas nessa comissão a fim de conversar conosco sobre as condições de edital e esclarecer eventuais dúvidas que tenham os membros dessa comissão requerimento apresentado a extra pauta do qual solicito aprovação a vossas excelências em discussão não havendo o que queira discutir em votação não havendo votos contrários aprovado alguma alguma outra não havendo não eu não tenho mais nada deputada Marlene então não havendo outras matérias a serem apresentadas dou por encerrada a nossa reunião convocando outra sim que tivemos pautas tivemos pauta necessária aguardo convido já a todos vocês por estarem conosco na próxima terça-feira às 10 horas conversando com o presidente Santur e com o presidente da comissão do edital de concorrência 01-2021 boa noite a todos muito obrigado a todos